Fala galera, aqui é o Sérgio do PES4, estamos de volta aqui para mais um vídeo, e até que fim chegou o evento do Brasil, ontem para quem não sabe, para quem não estava nesse planeta, ou para quem não joga PES obviamente, foi o dia da World 2 PES 2018 Brasil, que aconteceu lá na sede do Red Bull, assim como foi o ano passado, muita gente perguntou onde seria, como seria, eu só podia dizer o horário, mas não poderia entrar em detalhe no lugar, que a Konami fez essa ressalva aí, que a gente não divulgasse o lugar, já que era um evento fechado, para que não ocorresse algum tumulto, e tivesse fã lá querendo entrar, e aí não prejudicar a organização, então galera, um evento muito descontraído, todo mundo que estava lá, se divertiu muito, tinha muita comida, muita bebida, Red Bull né, não podia ser diferente, estando lá na sede do Red Bull Brasil, então, galera que estava lá, um salve especial para o Fábio do Paneláticos, o Rogério Weldon, o Luiz do PES Vício BR, e o grande Léo Joaima, que estavam lá, e me passaram algumas informações, e os caras ficaram até, passaram ali, a turma da limpeza ali, varrendo, botando todo mundo para fora, ficaram lá até o final, aproveitaram bastante, fizeram um live aí, quem não viu, dê uma olhada lá, nas lives dos caras lá, e eles vão fazer outros vídeos depois, sobre as impressões deles do evento, mas, parecia pinto no lixo, os caras se divertiram muito, foi uma noite muito diferente, especial, eu creio, para todos eles, que tiveram o privilégio de, de compartilhar esse momento, com a galera que estava lá, em peso né, a turma, grandes representantes da Korname, estavam lá, e grandes representantes do PES, aquela galera que, que movimenta também, todo esse mundo do PES, que pode ficar certo, que, os fãs do PES são diferenciados, e eu acho que, se a franquia existe hoje, é, também, em função dos fãs, pode ter certeza disso, mas, vamos falar do que interessa, galera, vamos falar do que houve no evento, e de cara, aí, vocês estão vendo, o trailer, da, do evento, daqui do Brasil, no qual, destaca, na sua grande parte, aí, o Vasco, o Vasco, que teve um anos difícil, anos atrás, difícil, está de volta, a primeira divisão, e no PES, fechou uma parceria, aí, inclusive, com a presença do São João Noário, aí, estádio, bem tradicional, aqui do Brasil, muita gente, brinca, aí, com o Vasco, dizendo, que o Vasco, não tem estádio, mas, a gente, que não entra nessa briga, aí, dos cariocas, aí, a gente, costuma dizer, que, que o São João Noário, é do Vasco, né, a gente não está entrando no caráter legal, mas, aí, faz parte da gozazão da galera, dos outros times cariocas, então, está aí, São João Noário, muito bem representado, vocês estão vendo aí, que são imagens, são tomadas, que eu acho que, a galera, que, até, frequenta o estádio, muitas vezes, não se atentou para essa tomada, a Conome se preocupou bastante com, com os detalhes da paisagem, né, este estádio, né, com os detalhes de placares, com a parte das vidraças, lá, com os detalhes das pinturas, né, na, na vidraça, lá, na parte do estádio, onde fica as cadeiras, lá, então, é, eu acho que a torcida do Vasco, está comemorando muito, e, por que não, a torcida do PES, porque é mais um estádio, um estádio clássico do futebol brasileiro, que vai estar aí, presente, e eu já falei no outro vídeo, eu gosto desses estádios menores, que tem uma história, lá, por trás dele, e aconteceram muitas batalhas, ali, batalhas no bom sentido, obviamente, e a Conome detalhou, fez questão de detalhar, ao máximo, com direito à estátua do Romário, né, é claro que não é o, é, não é idêntica a estátua lá, mas eu acho que a Konami fez isso de forma proposital, porque, obviamente, é obra de algum escultor lá, e talvez o cara ia pedir direitos autorais, hoje em dia, a Konami se preocupa com tudo que é direito autoral, porque a galera pede direito até em tatuagem, acredito, se quiser, e uma passagem também, aí, na torcida, que está bem detalhada, aí, a todo mundo que está jogando, aí, vendo essas, essas buildings mais acabadas, aí, estão relatando que são versões mais polidas, né, de que as versões, é, anteriores da beta, principalmente, que é a versão bem mais antiga, mas, na sequência, a Konami aproveita para reforçar que vários estádios brasileiros estarão presentes no PS 2018, eram seis ou sete, se eu não me engano, agora tem mais um estádio brasileiro, então, a Konami está meio que dominando o futebol brasileiro, ainda bem para nós, né, e você vê um detalhe aí do Maracanã, que, e, da parte externa, a gente via aquela imagem do Maracanã, mas, agora, eles colocaram a fumaça saindo essa visão panorâmica, essa visão de longe, né, que a gente vê em jogos mais quentes, né, vê aqueles sinalizadores lá, até da parte de fora, quem está de fora, é, numa visão mais ampla do Maracanã, muito interessante, e lembrando que o Vasco e o São Januário são exclusivos do PES, né, galera, assim como o Corinthians, Flamengo, e, mais uma vez, vai ser exclusivo do PES, o Vasco também entrou nessa jogada aí, para ser exclusivo do PES, e aí, a Konami reforça essa questão da exclusividade, sabemos que temos o Palmeiras também, que tem seu estádio aí, desde a versão passada, porém, não é exclusivo, mas, Flamengo, Vasco e Corinthians, são exclusivos do PES, em termos de time brasileiro, e, é claro, que não temos todas as faces de trabalhar do futebol brasileiro, apesar de ter sido dito que, essas faces estão melhoradas, mas, a Konami destaca algumas faces, que a gente já viu na versão anterior, inclusive, destaque muito para o Luiz Fabiano no Vasco, que está bem parecido, ainda não é uma face real, mas, você olha assim, e diz que é o Luiz Fabiano, e o destaque para o Red Bull também, que também, mais uma vez, está presente no PES, e vocês viram aí, de relance, o Internacional, que, apesar de estar na segunda divisão, também permanece licenciado no PES, mas, como eu falei, algumas faces, só lembra alguns jogadores, a gente não sabe também, como vai ser licenciado, os outros jogadores, que não tem as faces, e, mas, a gente, provavelmente, vai ter aquele problema das outras versões, e, eu já falei, que isso não é um problema da Konami, nem da EA, também, que é outra produtora de game de futebol, e, sim, do futebol brasileiro, eu já venho falando isso, lá no PESforo.com.br, várias vezes, e, todo mundo, já está careca de saber, que é culpa, principalmente, da desorganização do futebol brasileiro. E, a Konami segue mostrando alguns lances, alguns, destacando alguns lances de disputa de bola, reforçando a questão do motor de impacto, alguns lances do One Touch Plus, o primeiro toque mais, né, e, aí, essa jogada bem interessante, que o jogador passa por cima da bola, você vê que o muralha, ele vai na esquerda, depois volta, então, essa é uma animação bastante interessante, que não tinha na versão passada, e, a gente, aproveita para observar o balanço da rede, né, meus amigos? Então, aqueles mais criteriosos, que eu via muita gente falar, desde 2006, eu não vou comprar, porque a rede não balança como eu gostaria, tá aí, meu amigo, você vai ter que arrumar outra desculpa, porque essa da rede não vai colar mais, e, essa, provavelmente, vai ser a movimentação da rede para a versão final, e, que está sensacional, sensacional, tá aí a expressão do muralha aí, só lamentando. E, alguns outros lances, como eu falei, destaque para o Luiz Fabiano aí, tem uma jogada clássica, que é de cabeça, todo mundo sabe que o Luiz Fabiano é um grande cabeceador, e também o Diego, né, com sua PlayD, né, a gente está vendo aí a PlayD em ação do Diego, alguns jogadores brasileiros também estão melhor trabalhados, e o Diego é um deles, que, inclusive, teve seu overall evoluído, né, aumentado, e a galera que jogou lá, eu conversando com alguma dessa galera que jogou lá, falou que alguns jogadores brasileiros estão bem mais nivelados. É claro, galera, que a gente não vai poder comparar com jogadores europeus, é outro nível, velho. Apesar que o próprio André Bronzoni, na apresentação, ele falou que os jogadores brasileiros estão mais nivelados. E a gente vê um lance aí, bem intuitivo aí, então é algo que eu estou vendo muito nesse PES aí, você veja que é aquele lance que, se você estivesse jogando na vida real, viu que o jogador está passando ali, era meio que intuitivo você fazer aquela jogada. Então a gente toca, e o jogador meio que entende, e meio que antecipa o nosso pensamento, está aí a inteligência artificial fazendo o efeito, e faz justamente a jogada que, na maioria das vezes, o jogador do futebol real faria, né, então a inteligência artificial atuando. Então na sequência do lance, um lance também muito parecido com o futebol real, há uma adiantada, e ele dá uma demorada, e mete o chinelo, meu amigo. O Cássio não viu nenhum azul da bola, como a gente fala, Então é outra jogada, e que reflete aquilo que eu falo mais uma vez. Tem essa demora, galera, tem essa diferença aí na cadência do jogo, entre o jogo mais rápido e lances mais lentos. E tem que ter uma velocidade do jogo, que dê tempo fazer, você parar, ajeitar a bola e chutar, porque isso acontece na vida real. Se for um jogo tipo PES 2013, esse tipo de lance nunca aconteceria, Porque o jogo é rápido, é num ritmo só, o tempo todo, e o futebol não é assim. Você tem lances mais rápidos, e lances mais lentos, mais cadenciados, que cabe uma parada no jogo, e às vezes um lance de efeito. E esse lance aí, traduz bem o que é o ritmo do PES 2018. Ritmo esse, que quem jogou, galera, fala que está mais lento que a beta, porém, continua fluido do mesmo jeito, e é só elogio. Teve galera que jogou lá à vontade, depois das apresentações das notícias, e ficou à vontade lá, a maioria gostou muito do que está vendo. É claro, tem um ou outro que não gostou, mas isso aí é questão de opinião. Mas de maneira geral, a grande maioria jogou lá, gostou e não foi pouco. Na sequência do trailer, a Konami resolve fazer o que fez com a Argentina lá. Mostrou a vitória de 1x0 da Argentina, e mostrou a vitória do Brasil. Final do ano passado, de 3x0 nas eliminatórias, né? O Brasil jogou demais, jogou demais, com o Messi e companhia, e o Brasil fez 3 gols. E ela tenta, não são os mesmos lances, mas são lances bem parecidos. Se você for ver os melhores momentos do jogo daquela partida, nós temos os lances bem parecidos. Então aí você mostra o Felipe Coutinho, o detalhe da vez explodindo ali, um lance de efeito, uma comemoração de efeito que ficou muito show de bola. Felipe Coutinho, que no evento de ontem foi apresentado como o mais novo embaixador do PES. É o garoto propaganda do PES e da capa do PES na versão brasileira. Sim, meus amigos, como a gente havia falado, a Konami já havia anunciado Brasil e Argentina. Terão duas capas diferentes. Então na Argentina não foi anunciada ainda, no evento da Argentina, mas no Brasil foi anunciada que será o Felipe Coutinho. E a Konami aproveita nesse trailer aí e reforça bem, destaca bem o Felipe Coutinho com os lances do One Touch Plus, que é aquele primeiro toque e a levada, a condução da bola do Felipe Coutinho, bem característica do jogador, que dribla pra cá, dribla pra lá e sai uma jogada mais bonita que outra. Você vê na matada aí do Felipe Coutinho, que é o Play D, meu amigo. É Play D no PES e isso é sensacional no PES e tá cada vez melhor. E eu não sei se vocês perceberam, galera, mas nesse trailer aí eu vou deixar o link completo pra quem não viu o trailer ainda sem ser editado, pra vocês observarem direito. E a narração do Milton Leite aí, pelo menos no trailer, parece um pouco melhor, mais sincronizado. Inclusive ele fala, a tão conhecida expressão dele, Olha a batida! E que pelo menos no trailer ficou melhor encaixado. Mas também não era possível que no trailer ele fizesse algo mal sincronizado, né? Então vamos esperar a versão final pra gente chegar a uma conclusão mais correta. Mas pelo menos a Konami botou a narração do Milton Leite lá e a gente já viu que tem algumas expressões novas, inclusive essa que eu citei. Mas tomara que seja realmente melhorada na versão final. Lembrando que a Konami também no evento do Brasil reforçou que John Kabira está presente na versão BR do PES 2018. Então Milton Leite, abre o olho aí e pressiona a Konami pra fazer algo melhor na edição. Uma outra grande notícia, galera, foi a divulgação dos Legends, meus amigos. Os dois Legends brasileiros serão nada mais, nada menos do que Dr. Sócrates do Corinthians e o baixinho Romário. Meu Deus, como eu queria o Romário nessa nova geração de consoles. Romário que joguei tanto na versão de Play 2, que fazia parceria com o Romário lá, no tempo de Ronaldinho também careca lá, tava no auge. Mas o Romário nessa geração aí, com a Play D que a Konami tem, que o tanto eu falo, vai ser sensacional. Vai ser nego vendendo um rim de fato pra ter o Romário. E entre esse, obviamente que eu estarei lá. O Romário vai ser sensacional. Muita gente esperou o Ronaldinho Gaúcho, o Zico e tal, mas o Romário pra mim tá de bom tamanho, galera. Lembrando que a gente pode ter alguns outros Legends brasileiros nos times da Europa, né? Então, vamos esperar mais um pouco aí, pra gente ver se existem outros Legends brasileiros. Porque outros Legends mundiais, com certeza, irão chegar. E também o Sócrates, né? Que não deixa também a desejar. O Sócrates, que muita gente citou Marcelo Carioca, citou outros jogadores do Corinthians lá. Mas Sócrates, meu amigo, representa demais pra nação corintiana aí. Tem toda uma filosofia, tem toda uma história. Fundou a democracia corintiana, mas também contribuiu dentro de campo demais, demais. E eu acho que os corintianos também, por essa nova personalidade, e até uma série de homenagem em memória pro Sócrates, que foi um grande jogador, não só pro Corinthians, mas pro Brasil. Então tá aí a homenagem mais do que justa da Konami pro Sócrates, né? E pro Corinthians, né? Eu acho que, como eu falei, todo mundo que torce pro Corinthians tá muito feliz. E o brasileiro de maneira geral, como eu falei, o Sócrates representou muito pro futebol brasileiro. E tem tempo de evento no Brasil, é basicamente isso, galera. Então ficamos agora na expectativa do próximo evento, que será na Colômbia, já depois de amanhã, dia 10. Então provavelmente teremos mais anúncios de Legend. Lembrando que ainda tem um evento do Peru e do Equador. Inclusive eu deixei um vídeo aí, os últimos vídeos aí, dando alguns palpites de possíveis Legend pra esses três países aí. Quem não viu, dá uma conferida. E deixa lá seu palpite, dizendo quem você acha que virá nesses últimos três eventos aí. Mas digam aí o que vocês acharam. Vocês gostaram do Legend? Gostaram da inclusão do Vasco aí, do seu estádio? Eu sei que vai ter gente dizendo que o Vasco não tem estádio, mas eu vou chamar assim. Porque o Vasco sempre mandou seus jogos lá. Eu li o que o Miranda aqui o diga. Mas deixa aí no comentário o que é que vocês acharam. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí. Deixa o seu like se você gostou. Compartilha o vídeo pra ajudar a divulgação do canal. Até o próximo vídeo, galera. Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.